Bom gente, a nossa intenção era fazer uma maquete pequena novamente, porque a gente continua sem muito espaço. Eu queria algo de diferente nela, especialmente para que ela não tivesse essa impressão de que ela fosse tão plana. Então a gente teve que pensar um pouquinho aí. A primeira coisa, ela só tem um par de desvios, ambos esquerdos. A marca Hornby, esse código que você está vendo aí. Nós temos um vídeo sobre isso. Esse é o nosso projeto, a gente acabou fechando dessa maneira. Os dois desvios Hornby aqui embaixo. E lá em cima, o mais interessante é o seguinte. Para que dê certo o circuito usando esses desvios, eu descobri que a curva deles é igual à curva 4166 da Fratesch. Então essas curvas foram compensadas ali em cima, conforme você está vendo. O resto é um circuito com trilhos 4188. E os trilhos retos que você vê, 4222, o trilho comum da Fratesch. Eu, depois de ter colocado os trilhos sobre o tablado, risquei. Dos seus lados, para que a gente pudesse conseguir fazer o que seria aí um pouquinho de brita por baixo deles. Passei cola diluída em água, um para um. E fui colocando a brita numa boa. E esse é o primeiro resultado da coisa. Você precisa ficar sempre jogando no chão e você não pode ter preguiça de varrer o chão várias vezes. Porque você vai jogando no chão e aí você vai ter essa recolhendo e usando para colar novamente. Aqui já tem um vídeo a respeito sobre o nosso viaduto. É um dos vídeos mais recentes que estão aí no canal. Eu fiz um viaduto usando essas partes de papelão, esses retalhos de papelão, colando com super bonder. Aqui eu estou mostrando de uma maneira resumida. Mas nós partimos de um portal de túnel fratesque. Esse normalzinho que vende por aí. Ele é uma referência de altura. Ele é uma referência de... Para que se encaixe direitinho na linha. Direitinho. E tenha uma dimensão condizente. A gente fez um... Tem mais ou menos 8 ou 9 centímetros a largura desse viaduto. Você está vendo aí que essa maquete, as suas laterais, eu coloquei antes do tablado. Eu só preguei aí alguns pedaços de Alcatex pintados de azul. Para que a gente pudesse apoiar certas partes e servir de um backdrop. Aí você tem a primeira parte do resultado. O próximo passo agora foi instalar os fios. Simplesmente ligar os fios, instalar elétrica. Mas a elétrica dessa base, dessa maquete, é muito simples. A gente só precisou soldar nos dois lados do trilho. Na realidade, nos dois trilhos, em cada lado da grade. Um fio. Um dos fios que vão para o controlador de um lado. Um fio. Do outro lado o outro. Como se faz a ligação normal. Conforme se instrui nas caixas da Fratesque. E nos materiais em geral. Bom. Estou usando o soldador do jeito que eu sei. Sempre faço do mesmo jeito. Eu encosto ali o soldador. E o estanho. Bom. As minhas soldas nem sempre saem boas de cara. Mas eu faço o melhor que eu posso. Se não funciona legal. Se o fio solta. Eu tento de novo. Até ficar um trabalho decente. Certo? Então aí eu estou fazendo essa soldinha numa boa. Eu fiz os buracos como você viu. O buraquinho com uma furadeirazinha. E assim. Eu coloquei os fios. Passei os fios num furo só. Pelo meio dessa... Pelo meio da linha. E aí passei pelo buraquinho. E você tem que lembrar o seguinte. Os fios tem que ser soldados dos dois lados externos da linha sempre. Se não atrapalha a passagem do trem. Aí eu estou simplesmente ligando no controlador. Tanto faz o controlador Fratesque que você tem. Eu tinha esse CT 5100 aí. Que está funcionando mais ou menos bem. Então eu acabei instalando esse próprio controlador na maquete. Uma coisa muito legal que os desvios da Hornby tem. É que eles mesmos já servem de isolamento. Se você... A corrente só passa para o trecho que está ativado pelo próprio desvio. Como você está vendo. Também dá para ver aí a maneira com que nós estamos acionando os desvios. É simplesmente um arame que passa por baixo de uma linha. E chega até o desvio. No caso do outro desvio. Nem precisa passar por baixo da linha. Isso é feito com um arame de aeromodelo. Que já tem essa proteção plástica. Na ponta eu só coloquei esse arremate de madeira. Como você está vendo. Uma coisa legal é que os desvios da Hornby já travam. Então quer dizer que eles travam na posição. Sem que você precise ter um recurso a mais. Para que ele não fique bobo. Eu aproveitei para instalar o nosso controlador. Bem no meio. Entre os dois acionadores. Os dois desvios. Porque aí os controles ficam mais ou menos juntos. E ele está bem no meio. Eu construí essa caixinha de madeira aí. Só com prego mesmo. E parafusei como você está vendo no tablado. Eu creio que isso aí dispensa maiores tutoriais. Mas isso envolve marcenaria. E ajuda muito quando a gente vai serrar madeira. Ter uma morsa. Uma bancada e tudo. Não necessariamente você vai ter. Isso não é nenhum problema. Aí o que você faz? Apoia o controlador onde você quiser. Um dos cantos da maquete serviria muito bem. Também para deixar ele apoiado. E controladores menores do que esse. Que são os modernos. Daria também para pendurar. Colocar de uma maneira lateralmente. Mas presos ao tablado. Sem maiores questões. Aí você tem o detalhe. A maneira como a gente fixa o arame. Na realidade o finalzinho do arame. Como você está vendo. Ele está em L. Para que a gente possa acionar. A partir de um buraquinho. Que tem aí no próprio desvio. Na realidade esse buraquinho. Esse encaixe foi colado. Mas também não é nada demais. Nada que não dê para fazer. Numa questão de minutos. Como você viu ali. Esse desvio da Hornby foi comprado no Ebay. E eu acho sinceramente que vale a pena ir atrás disso. Repito. Nós temos um vídeo sobre esses desvios. Porque eles tem uma qualidade muito maior do que os nacionais. Depois disso eu voltei a trabalhar no túnel. E eu estou aproveitando aqui para mostrar para vocês. As medidas que eu utilizei. De maneira arredondada. Não precisa ser igual. É lógico. Vai funcionar em qualquer maquete. Mas está aí para você dar uma olhada. Terminando o túnel. Eu também lidei com o relevo. E o relevo aqui. Eu não vou entrar em maiores detalhes. Mas ele foi feito conforme a gente fez em maquetes anteriores. Colocando. Fazendo uma estrutura de papelão. Bem aleatoriamente. Cobrindo com papel. E depois colando papel toalha por cima. O que você está vendo aqui agora. São as ruas. Isso aqui é uma novidade. Porque eu não havia feito ruas com massa corrida anteriormente. Então é a maneira com que eu fiz as ruas dessa vez. Para experimentar. Ver como é que fazia. Como é que poderia ficar o resultado. Você também tem um vídeo sobre a maneira como se faz em ruas. A maneira como eu fiz. Pelo menos. É claro. Um dos vídeos anteriores. Bom. Resumindo. São fitas crepe que estão marcando. Os limites da rua. Ela também. Claro. Ela segue. A largura do viaduto. Porque ela vai acabar desembocando no viaduto. E ela tem aí coisa de entre 8 e 9 centímetros. Estou passando massa corrida com uma espátula. Nós temos aí uma inclinação. Como você está vendo. Que é a passagem de nível. Ela tem uma rampinha que sobe. E aí. Ela vai chegar até o próprio trilho. Mas. Então você tem que tomar um certo cuidado. Só para não passar massa corrida em cima do trilho. Caso você passe. Limpa com pano e pronto. Porque ela é muito fácil de limpar. Enquanto não seca. Um momento satisfatório para você aí. Tirando as fitas para ver se tudo ficou retinho. Um pouco de imperfeição. Eu sinceramente gosto. Eu realmente não vou me preocupar de ficar um cantinho meio torto. Porque. Para mim. Traz mais realismo. Uma observação. É que. Depois que você deixar secar. Você vai ver que ela perde um pouco de volume. E pode aparecer alguns rachados. Mas aí é só você completar com mais massa. Aqui você está vendo na sequência. Conforme também está naquele vídeo com mais detalhes. A gente construindo a rampa. Até essa rampinha bem leve. Para poder emendar o viaduto. Que por enquanto está na estrutura de papelão. Com a própria rua. Então aqui eu achei mais fácil passar com um palito de sorvete mesmo. E depois você pode arrematar com uma espátula maior. Para a inclinação ficar constante. Agora já dá para você ver o viaduto por enquanto. Antes de ser lixado. Mas depois de secar. Daí na sequência nós também temos o detalhe. Da rua passando. A passagem de nível. Passando pela linha. A rua passando pela linha. E eu cheguei a passar praticamente no próprio trilho. Mas limpando a parte de cima depois. Que é onde tem os contatos. E aí detalhes da rua também. Bom. Voltando ao viaduto. Aí está ele semi-lixado. Eu ainda estou tentando dar um retoque final. Porque a massa corrida deixa bastante imperfeições. E aí. Ainda assim vão ficar algumas imperfeições. Mas que vão dar uma cara de concreto. Que vai ficar legal. Com a massa corrida seca e lixada. Já deu para a gente pintar de cinza. Isso é tinta acrílica. Eu compro um potinho de tinta acrílex normalmente. Tingido com um pouquinho de preto. Aqui eu já estou emendando. Eu queria falar um pouquinho sobre os nossos últimos vídeos. Aqui em resumo eu estou falando sobre a nossa plataforma. Eu decidi fazer a nossa plataforma com papelão. E revestir de massa corrida. Seguindo os moldes do próprio viaduto. Então eu tomei cuidado de cortar. Fazendo esse chanfradinho aí que você está vendo. E sempre usando o Super Bonder. Que é excelente para colar papelão. Aí está o resultado da plataforma. Resultado não, né? Por enquanto. Com esses reforços a parte de papelão montado. A estrutura, né? Passei massa corrida. Esperei secar. E aqui você já está vendo diretamente. Eu fazendo. Eu lixando, né? Também para tirar as imperfeições. Nós temos aí uma plataforma menorzinha. Que eu coloquei. Que eu montei para encaixar entre duas linhas. E a plataforma maior que a gente estava fazendo. Eu estou lixando ambas. Repito, como eu disse naquele vídeo. Lixar massa corrida é um negócio bem rápido. E tranquilo de se fazer. Bem agradável. Faz parte do hobby a gente curtir também. Cada uma das pequenas atividades, né? Aqui, conforme o último vídeo. Você está vendo as plataformas. Encaixadinhas no lugar. E... Ah, essa plataforma da frente. Um pouco menos... Um pouco mais... Com mais imperfeições. Pode ser que eu lixe de novo. Não sei se eu vou chegar a usar ela mesmo. E a de trás com a estação em cima. Por enquanto a gente fica por aqui. Vai olhando aí o resultado que nós temos até agora. Vê se você acha que gostou. Se você faria diferente alguma dessas partes da nossa montagem. E o próximo vídeo a gente aborda vegetação, decoração e detalhes. Obrigado por terem acompanhado. Obrigado pela visita. Se você está gostando. Dá uma curtida aí. Dá um joinha. Porque isso leva o nosso vídeo para várias outras pessoas. Que podem aderir ao hobby. E podem começar a conversar com a gente também. Se você quiser também. Se inscreve no canal. Aproveita. Para ter outros vídeos do tipo. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.